Tenho certeza de que você recentemente deve ter ouvido falar bem aí de fundos imobiliários de shopping center que realmente tiveram um ano de 2023 espetacular e figuram aí como boas opções para o ano de 2024. Mas você sabia que a principal linha de receita de um shopping center, que é o seu aluguel, ela é diferente daquilo que a gente encontra em fundos de logística ou de escritório, por exemplo? Eu sou Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários e professor na FinClass. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar essas características peculiares que a gente encontra no aluguel de varejo. Vem comigo! Bem, vamos lá! Primeiro, vamos no modelinho mais simples, né? Modelinho de aluguel em escritório e logística. Ora, é um valor por metro quadrado e aquilo vai ser corrigido anualmente pelo índice de inflação que for acordada entre as partes. Pode ser o GPM, pode ser o IPCA, enfim, aquilo que foi acordado que tiver no contrato. Mas até a data de aniversário do contrato, quando ele será corrigido por inflação, em todos os meses o valor de aluguel será rigorosamente o mesmo. Mas quando a gente fala do mundo do varejo, especialmente aqui falando de fundos de shopping center, a gente tem uma mudança nesta maneira de cobrar aluguel. Como funciona essa cobrança no varejo? Então vamos começar aqui o aluguel no varejo, tá? O que eu quero dizer pra você é que isso daqui vale, pra shopping center é uma verdade absoluta, e muitas operações que você observa aí dentro de fundos de renda urbana, por exemplo. Vamos lá! O aluguel no varejo, ele vai ter duas categorias, tá? Ele tem chamado aluguel mínimo e ele tem o aluguel percentual, tá? Vamos usar aqui no aluguel mínimo a sigla AMM, que é super comum de a gente encontrar aí, especialmente nos relatórios das empresas de shopping center listado em bolsa, por exemplo. Então como é que funciona? Vamos pra um exemplo, porque fica mais fácil pra todo mundo entender, né? Imagine uma loja num shopping center, por exemplo, um shopping center qualquer, a loja, ela tem 60 metros quadrados, tá bom? A loja tem 60 metros quadrados, aí o proprietário do shopping chega no lojista e fala, olha, o aluguel dessa loja, ele vai ser de 230 reais por metro quadrado. Isso dá quanto? Isso dá 13 mil e 800 reais. Só que este aluguel é o aluguel mínimo chamado AMM, que a gente combinou aqui, a gente convencionou, certo? Bem, fora isso, ele fala, você pode pagar esse aluguel ou você vai pagar o quê? O chamado aluguel percentual. E no aluguel percentual, 6% aqui das tuas vendas. 6% das vendas. O que que isso quer dizer? Então a gente tem uma loja de 60 metros quadrados, o shopping falou, olha, seu aluguel é de 230 reais por metro quadrado, que vai dar mais ou menos aí 13 mil e 800 reais. E você, além disso, tem 6% das suas vendas, né? O shopping vai cobrar o quê? Aquilo que for maior. E aí a gente calcula um negócio chamado, olha que nome bonitinho, o pessoal gosta desses nomes vindos de fora do inglês, né? O break-even. Qual é o break-even dessa operação? Primeiro, o que que é esse tal de break-even, Ricardo? Olha só. Break-even é a venda do lojista que vai ativar o gatilho do aluguel percentual. Olha como é simples de calcular. É muito fácil, tá? Você vai pegar o aluguel mínimo e dividir pelo aluguel percentual. Ou seja, 13,800 dividido por 6%. Quanto é que dá isso? 230 mil reais. O que que esse 230 mil reais quer dizer? Que todas as vendas até 230 mil reais, o lojista pagará o aluguel mínimo, 13.800 reais. Nas vendas, quando ele tiver um mês que ele vender acima de 230 mil reais, ele pagará os 6%. Então, deixa eu conferir aqui na nossa querida calculadora, pra não dar nenhum probleminha, né? Então, 13.800 dividido por 0,06, 6%, 230 mil. Então, vamos imaginar o seguinte. Ele vendeu 200 mil no mês. Janeiro, é um mês de venda um pouco mais difícil, o pessoal tá viajando. Vendeu 200 mil reais, né? Se ele fosse cobrar o aluguel percentual, quanto seria? 6%. Então, vezes 0,06. Seria 12 mil reais o aluguel. Mas, lembre-se, tem o aluguel mínimo. O mínimo garantido para o shopping é 13.800. Então, o shopping cobrará, mandará o boleto de aluguel de 13.800. Mas, chegou lá no final do ano, vamos imaginar novembro, por exemplo. Tem Black Friday, certo? E aí, ele vendeu 300 mil reais. Foi um mês bom pro lojista, né? Aí, ele tem o aluguel mínimo de 13.800 ou 6%, que é o aluguel percentual. 18 mil reais. Agora, ele vai pagar 18 mil reais. Então, olha só. No exemplo 1, a venda foi de 200 mil. 6% é igual a 12 mil. Boleto é 13.800. Aluguel mínimo. Mas, lá no outro mês, a venda foi 300 mil. O 6% é 18 mil. O boleto é 18 mil. Certo? Mas, aqui nós temos uma situação que é importante destacar. Do ponto de vista de análise do aluguel, onde eu vou abrir este aluguel, para entender a composição dele, eu vou ter aluguel mínimo de 13.800, um aluguel percentual de a diferença. Para eu chegar nos 18 dos 13.800, estão faltando quanto? 4.200, certo? Se eu não errei a conta, 4.200. Ou seja, do ponto de vista de análise, eu tenho que interpretar que, desse boleto de 18 mil, vieram 13.800 do aluguel mínimo e 4.200 do aluguel variável. O que interessa para a gente? Torcer para o lojista vender mais. Quando você entra em um aluguel ligado a varejo, você quer que o teu lojista venda cada vez mais. Porque, quando ele vende mais, eu recebo mais. E isso explica porque o resultado de um fundo de shopping oscila ao longo dos meses. Ainda que o gestor faça lá o esforço para linearizar a distribuição. Então, a distribuição vai seguindo o reloginho ali. O gestor dá um guidance, uma expectativa. Olha, vou fazer de tudo para distribuir 90 centavos por cota durante o semestre. E ele vem distribuindo 90 centavos por cota. Não significa necessariamente que o resultado foi de 90 centavos por cota para gerar aquela distribuição. Teve meses que ele pode ter tido um resultado que sequer foi suficiente para distribuir os 90 centavos. Aí ele usou reserva que ele tinha. Em um outro mês, se ele fosse distribuir tudo que ele gerou de resultado, ele poderia ter distribuído R$1,10, por exemplo. Mas ele distribuiu R$0,90. Ele vai linearizando para tirar a volatilidade do dividendo. Sempre respeitando a regra de distribuir no mínimo 95% do lucro caixa em todo o semestre. Certo? Então agora você vai abrir o relatório do teu fundo de shopping center e vai analisar com outro olhar. Agora você compreende por que o resultado muda tanto de um mês para o outro. Quando você pega lá um fundo de escritório, dado que você não tenha tido nenhum evento de inadimplência, nenhuma correção de aluguel por inflação e você não tenha tido nenhuma saída de locatário ou chegada de um novo locatário, de um mês para o outro, a tua linha de receita imobiliária deve ser a mesma. Agora num fundo de shopping center, isso vai mudar. Por quê? Porque as vendas dos lojistas serão diferentes em todos os meses. Está chegando, apesar de estar mais perto do carnaval, a gente lembra que na sequência vem Páscoa. Então é de se esperar que neste período, lojas de shopping center que vendem chocolate tenham vendas maiores do que no mês normal. Então elas tendem a pagar aluguéis maiores no mês seguinte, né? Porque você vendeu no mês, paga o aluguel no mês seguinte. Vende em janeiro, paga o aluguel em fevereiro. Vende em fevereiro, paga o aluguel em março. Outra coisa importante que shopping center tem, em dezembro, normalmente existe a cobrança do aluguel dobrado. Então o mínimo ali em dezembro é dobrado. Por quê? Porque existe toda aquela expectativa daquela venda forte de Natal. Então é pactuado já no contrato de locação que a venda de dezembro vai ter essa dobra no aluguel mínimo. Algumas administradoras de shopping até tentam tirar isso e aí dilui essa expectativa de receita que ela tem ao longo de todo o ano para não pesar tanto no boleto do lojista ali em dezembro, que é justamente o mês que ele espera vender mais e respirar bem, né? Aí vem um boleto dobrado de aluguel. Mas isso já está enraizado na indústria, né? Então é super comum a gente ter essa cobrança do aluguel dobrado ali em dezembro. Então você que estava pensando em abrir uma loja em shopping center, você está entendendo também agora como é que vai funcionar a dinâmica de aluguel, né? Inclusive que tem um dobradinho em dezembro. Detalhe, eu não falei aqui de outras coisas, tá? O lojista paga outros boletos aqui. Ele paga boleto de condomínio, ele paga boleto de fundo de promoção, ele ainda tem os custos dele para sobreviver ali, funcionário, custo de mercadoria, etc. A gente só tratou de aluguel aqui, tá certo? Bem, desmistificamos aqui, na teoria, como é que funciona essa questão. Mas na prática, quando você abre o relatório gerencial de um fundo imobiliário, você vê lá receita imobiliária. Normalmente vem com essa nomenclatura, receita imobiliária. E detalhe, hein? Para shopping center você tem o aluguel mínimo, o aluguel variável, receita de estacionamento, receita de mall e mídia. Receita de mall são aqueles quiosques que estão ali no meio do... Não é uma loja, ele é itinerante, ele pode estar num corredor, seis meses depois pode estar em outro, enfim, então chama-se de receita de mall. E receita de mídia, toda aquela propaganda que você vê no shopping, telão exibindo as coisas, às vezes um elevador que está envelopado, você está subindo rampa de estacionamento, tem propaganda do lado, o budista pagou por aquilo. Receita de mídia, tá? Aqui a gente está olhando só para a receita de aluguel, ela representa a maior parte. Estacionamento, receita de estacionamento também é importante, né? Mas como é que você pode enxergar esse detalhe? O que da receita veio do aluguel mínimo e o que da receita veio do aluguel variável? Por que isso é importante? Como é que eu faço para identificar esse tal do aluguel mínimo e aluguel variável ali no fundo de shopping que eu estou investindo? Até porque, vamos lá, se eu tenho a presença do aluguel variável, e quanto maior é a presença desse aluguel variável, me parece um indicativo de que o lojista está vendendo bem. Por quê? Porque ele vendeu tão mais que foi suficiente para ativar o gatilho do aluguel percentual. Eu te mostrei aqui, se ele tem uma venda mais baixa, ele vai pagar só o aluguel mínimo. Conforme a venda dele cresce, o que é ótimo para ele, um pedaço disso acaba virando um aluguel a mais. Mas ele está vendendo mais, o que é maravilhoso para ele, certo? Então a gente quer ver essa representatividade do aluguel percentual ir crescendo. Ah, faltou um ponto importante. Ricardo, e como é que o shopping faz para saber quanto o lojista vendeu? As vendas são auditadas. Então o lojista informa ao shopping quanto ele vendeu. Mas peraí, o lojista informa o shopping? Então ele pode informar um valor menor do que ele vendeu? Poder pode, mas o shopping audita. Então, quando o shopping é inclusive suspeita que aquela venda informada pode ser que ela tenha sido maior por alguma razão, ele pode colocar uma pessoa do lado do caixa do shopping todos os dias, daquela loja, auditando operação por operação. Vendeu, passou no cartão, foi em dinheiro, enfim. Auditando a fim de efetivamente ter o valor de vendas daquele ponto no shopping center. Ah, então hoje é tudo muito tecnológico. Mas você pode ter a figura do auditor ali do lado do caixa do shopping também. O shopping tem esse direito por contrato, ele normalmente coloca isso no contrato de locação. Enfim, as vendas são auditadas, certo? Mas vamos voltar para o nosso mundo do fundo imobiliário. Como é que eu faço para saber? No relatório gerencial, eu não me lembro, não me lembro, dentre os maiores fundos de shopping aí da indústria, um que mostre lá a receita imobiliária abrindo. Olha, isso aqui vem de aluguel percentual, isso aqui vem de aluguel mínimo, isso aqui vem de estacionamento, isso aqui vem de mal em mídia. Eu realmente não me recordo. A memória pode falhar, mas eu não me recordo. Só que nem só de relatório gerencial vive o analista e o investidor de fundo imobiliário. Existem outras formas de informação que os gestores disponibilizam. Inclusive, eu vou mostrar uma que vocês, eu tenho certeza, olham um pouco. E ela é extremamente rica de informação. É a chamada planilha de fundamentos. É um grande Excel que tem muito dado do mês e do passado histórico, que não está ali no relatório gerencial. Mas esse dado te ajuda muito na análise do fundo imobiliário. Sem mais delongas, vamos para a nossa planilha de fundamentos. E o fundo que eu escolhi foi o VISC11, fundo de shopping centers da 20 Partners. Lembrando que isto não é uma recomendação de compra. Isto é apenas um exemplo de uma planilha de fundamentos de fundo de shopping center para identificarmos a presença do aluguel mínimo e do aluguel variável. Vamos lá, pessoal. Ricardo, para começar, como é que essa planilha apareceu aí no seu computador? Onde é que eu encontro essa tal planilha de fundamentos? Você vai entrar lá no site do fundo ou da gestora. Tem fundo que tem o próprio site. Tem gestora que cria um único site e coloca todos os fundos dela lá. Enfim, entre lá no site. E você deve ter uma central de downloads, área dos investidores. Normalmente tem esses nomes. E um dos itens será planilha de fundamentos. Não está conseguindo achar? Manda um e-mail para o RI, o famoso Relação com Investidores do Fundo Imobiliário, pedindo onde eu encontro essa planilha. Se ele falar que não tem, puxão de orelha. Deveria ter. A planilha de fundamentos é bem importante para a análise dos investidores. Certo? Vamos lá. Peguei a planilhinha do VISC. Está aqui na tela. E olha que interessante. Ela tem várias guias aqui. Vou passar rapidamente só para você dar uma olhada. Tem uma capinha aqui, todos os ativos. Essa planilha tem base nos dados do terceiro trimestre de 2023. Ou seja, ali em setembro de 2023. Tá bom? Então tem aqui os ativos que faziam parte da carteira à época. Resultado do fundo, quanto ele veio distribuindo. Está aqui, remessa do shopping center. Está vendo? Olha que interessante isso daqui. Por cota, remessa. Cadê? Não tem abertura de aluguel mínimo, aluguel variável, estacionamento, etc. Aí tem o NOI por portfólio. Opa! Ele abriu receita de locação aqui. Melhorou. Melhorou. Tem a receita de mall e mídia. Mas ainda é receita de locação. Está misturado aqui o que é aluguel mínimo e o que é aluguel variável. Vamos continuar aqui. Por competência. Abertura do NOI. NOI é o resultado operacional líquido. No final das contas, quanto o shopping center gerou para o seu dono? NOI. Esse número mostra isso. Aí está aqui, desde 2022, eu vou vir para o último número, que é setembro de 2023. Quero dar um destaque para vocês aqui numa informação, tá? Deixa eu esconder aqui primeiro um ponto que eu coloquei, não estava aqui. Bem, ele mostra aqui o NOI, que é o resultado operacional. Mostra por metro quadrado. Mostra referente a 100% de cada ativo. O fundo não detém 100% de todos os shoppings. Mas ele mostra aqui, ó, quanto foi o NOI de 100% do ativo. Isso aqui é legal, né? Por metro quadrado. Receita de estacionamento, ele mostra também, sempre a 100% de cada ativo. Agora sim, olha que legal. Receita de locação por metro quadrado. Tá aqui, ó. Aluguel mínimo. Aluguel mínimo. Aluguel variável. Olha esse número 1 que ele colocou aqui, importante, tá vendo? Desci valores totais multiplicados pela participação do fundo. É isso que o número 1 está dizendo. Pô, que legal. Então isso daqui já é quanto de aluguel mínimo de todo o portfólio o VISC11 recebeu. A mesma coisa do aluguel variável. Só que tá em reais. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui, criei uma coluninha. Tá vendo essa coluna aqui, ó? Essa coluna aqui fui eu, o autor da coluna, tá? E coloquei a conta por cota, por cota. Ou seja, eu dividi este valor pelo número de cotas, ó. O número de cotas eu coloquei aqui embaixo. Tudo isso pra dizer que neste mês de setembro, todo o portfólio do VISC gerou 78 centavos por cota de aluguel mínimo. E 5 centavos por cota de aluguel variável. Então no total aqui, ó, 82 centavos por cota. Ainda teve aqui, ó, calculei ainda a receita de estacionamento. Mas aí a receita de estacionamento não teve muito valor, porque depois eu notei que refere-se a 100% do ativo. Eu teria que fazer a continha aqui. Então apaga. Porque aquele 19 centavos não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque se refere a 100% do shopping. O fundo não tem 100% do shopping. De todos, né? Ele tem do Pruden Shopping, tá? Então já tirei de lá. Os números que interessam pra gente são esses dois aqui, ó. Ele fez 78 centavos por cota de aluguel mínimo e 5 centavos por cota de aluguel variável. É óbvio que o aluguel mínimo vai ser maior. Porque mesmo quando você ativa o gatilho do aluguel percentual, até o valor do aluguel mínimo, ele joga nesta rúbrica aqui. Ele joga nesta conta. E aí depois, o que excede vira o aluguel percentual, o aluguel variável. E olha que legal essa planilha que o pessoal da 20 Partners preparou. O que você pode fazer? Tá vendo esse maisinho aqui, ó? Você pode chegar aqui e explodir e fazer a mesma continha por shopping center, ó. Por cada um deles, né? Então eu poderia vir aqui e simplesmente saber quanto foi o aluguel por cota de cada um desses carinhas aqui. Então aqui, ele mostrou por shopping quanto cada um gerou por cota de aluguel mínimo. Eu poderia explodir aqui também, ó, e fazer a mesma conta com aluguel percentual. É que se a soma vai dar 5 centavos, gente, vai ter um, talvez um aqui dê 1 centavo por cota. Os outros dêem 0,5 centavo por cota pra cá, pra lá. Então esse aqui acho que nem compensa tanto fazer. E ainda, a gente tá falando de um mês de setembro, né? Se você pegar um reflexo de venda, que aí aqui você tá falando do quê? Venda de agosto, né? Agosto tem dia dos pais, a gente ganha o quê? Eu sou pai, né? Você ganha o quê? Meia, uma camisa, quando você foi bem legal, né? Então não é um presente tão caro assim pra gerar um fluxo arrebatador no shopping center, né? Talvez quando você observar os reflexos de venda de Black Friday, e aí você vê isso em dezembro. E Natal, que aí você vê isso em janeiro, seguramente você vai ver vendas mais robustas, né? O próprio Dia das Mães ainda tá ali, né? Batalhando pra manter esse posto, mas ainda é a segunda data de varejo no Brasil. Mas a Black Friday vem crescendo bastante. Natal ainda disparada é a data mais importante de varejo, certo? Viram como a gente saiu da teoria, mostrei pra vocês o que é o aluguel mínimo, o que é o aluguel percentual, aluguel variável, e viemos pra prática, como é que eu analiso isso. E eu saí do relatório gerencial, porque não tinha essa informação lá, e vim aqui pra planilha de fundamentos, elemento novo pra você colocar aí na sua análise, pra você aprender mais, entender mais sobre onde você está investindo o seu dinheiro. Conte pra mim aí nos comentários se você já conhecia, né, esses termos de aluguel mínimo e aluguel percentual, que estão nas operações de varejo, e eu lembro, não é só shopping center. Se você pegar um fundo de renda urbana, por exemplo, RBVA, ele tem aquela loja da Centauro no portfólio, que fica ali na Avenida Paulista, provavelmente ele tem a figura do aluguel percentual neste contrato. O HGRU tem as lojas pernambucanas, é provável que a operação também conte com alguma cobrança de aluguel percentual ali também, é a operação de varejo. Então nessas operações de varejo tradicional, a gente vai encontrar sempre essa figura do aluguel mínimo e o aluguel percentual, compondo aí o boleto do lojista, o boleto do aluguel, que ele ainda tem os outros boletos dele. Também coloque nos comentários o que você quer ver aqui no canal sobre fundo imobiliário, que eu vou tentar, na medida do possível, obviamente, atender a sua demanda. Não esqueça de dar like no vídeo, que eu tenho certeza que você gostou bastante. Se inscreva, ativa as notificações, porque tenha certeza que eu voltarei com mais conteúdo de fundos imobiliários para vocês. Um grande abraço e até a próxima!